Boa tarde, meus amigos. Neste momento a decorrer em Coimbra, desde as 15 horas da tarde, existe uma manifestação que supostamente seria contra o aumento dos combustíveis, mas é pela uma dignificação da habitação. Isto, para terem uma noção, foi promovido por um movimento supostamente independente, que não passa nada mais nada menos, como um partido incaputado do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e da comunidade LGBT. Como é claro, vieram circundar elementos do Partido Chega que estiveram presentes e fizeram algo tão simples como tentar instigar a violência e que, pura e simplesmente, fôssemos afastados deste tipo de manifestação. Uma manifestação que deverá contar na ordem dos 250 a 300 pessoas no máximo, nem sequer de Coimbração, mas que querem uma habitação digna, uma habitação coerciva, que foi aquilo que me foram dizer, querem que as rendas baixem e sejam fixas. Esquecem-se. É que, pura e simplesmente, o Partido Chega já entregou na Assembleia da República algumas propostas que vêm regulamentar a questão das rendas e, sobretudo, baixar os impostos. Meus amigos, quero enaltecer a posição da Polícia, que muito educadamente nos acompanhou até uma das descidas, subidas, o que querem entender, aqui da Praça 8 de Maio, e que têm estado connosco desde a primeira hora. Parabéns à PSP. Um grande banhagem. Nós estaremos convosco, do princípio até ao fim, em tudo. Neste preciso momento, esta é a realidade da Praça 8 de Maio. É a vergonha que nós temos. Um movimento que supostamente deveria ser de Coimbra, mas que não perpetua elementos que vêm do Porto, vêm de Lisboa, inclusive de fora de Portugal. Um grande banhagem a todos e todos somos poucos. Obrigado.